A gente tava escutando, batendo nas esquinas que estão aqui em nossa modesta Já até ficou correndo da gente Pode escolher eu ocupar essa aqui Que acho que é a capital da província Pode tirar Pode colocar aqui Um depósito comercial talvez Só tem duas povoadas aqui O Marco que dá o que? A mãe tá renda gerada pela província, então essa província tem que ser dinheiro Vamos fazer a fábrica de ferramentas A cidadela de Tonisson, nomeada depois da invenção do seu pai O engenheiro Tonisson, cavalo do seu Juvernal de para a batalha Caralho! Vamos marchar! Vamos colocar agora aqui rancor contra elfos Vai se preparar pro futuro já Aqueles elfos, magricelos, pedantes e traiçoeiros Se a guerra que querem, uma nova guerra de vingança terão Pedança mais quatro, ataca corpo a corpo mais cinco Outra contra elfos E aqui vamos colocar Atenção percussiva Com incontáveis ferramentas e dispositivos insubstituíveis em mãos Nenhum mestre engenheiro se entrega sem lutar Vira mais dez porcento Defesa corpo a corpo mais seis O alto rei ataca O rei ataca Senhor do clã Borgrim Mestre de Runecraft Vira mais uma vez Vira mais uma vez Me subiça se pudesse Morte! Atenção! 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 Pensa espuma Que aplica a guerra Pode melhorar esse daqui Ou melhor, aqui no Multicombad Faz aqui mais um desses, depois do comercial Aumentar ainda mais a renda da província Você é o que tinha pegado o atributo de... É, do Morgrid, aqui por exército do cara que tem artilharia Vamos lá Pronto O rei de Nehekara A luta que você veio me pular sua lojalidade Se você insistir Nehekara se levanta das sãs Um arco no negro Com esse dinheirinho que eu nunca acho agora Acho que vou melhorar Zufbar O arco de Zufbar é level 5 Vai pro level 3 E ai Matheus, boa tarde Cara, não consegui testar 100% ainda não Mas eu vi a vince em cima do Eu aceitei no PC Agora Mas depois eu vou olhar com mais calma Seja bem Ou seja, uma afirmação Já funcionou Ah Então beleza Eu só baixei o programa aqui lá do... Streamer Bot Eu sou o alto rei, vou te ouvir agora A Irene tem cidade na direita aqui Ríspido, uma presença austéria que exige obediência, apastar o artigo de um tempo voado com baixo controle, conferir mais direito a província local Caravanas subterrâneas, a Cidadela dos Anóis comercializa em trincípio no meio do subterrâneo, para afastar os intrometidos, renda de tarifas comerciais mais de 5% Sim É! É! As runas foram fechadas! O que você quer? É como bem que foi feito Mãe de fogo! Vengeance! Vem ver que tem um shabit e o cara vai ganhar tributo por derrubar construtos Por a grunge-bearers também Claro Por a grunge gamas Mudei reserva automático, mas vamos lutar porque essa é uma das últimas cidades do Arkham As reforços estão indo à direita A gente vai ignorar as reforços e entrar por aqui E os meus também podem ir pra cá A gente não tem como vir aqui porque tem um rio gigantesco Ou tem É, devido a condições do mapa não dá pra trazer o reforço pra cá Você pode tacar desse lado aqui então O negócio tem um pixel que entra em reforços Que é o pixel que vem o inimigo O que você quer? E ai, Miron? Boa tarde tudo bem? Minas! 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 É muito bom que eu tenho tanto público do nordeste que eu não sei qual ela precisa me chamar de meu rei, se ela está se referindo a ela estar jogando com o grande rei dos anões, ou se é meu rei de meu rei do nordeste. Primeira coisa, cadê o porta-almas? Quero reforço? Não. Então, cadê? Achei. Vamos se aproximar aqui para dar uma chegada melhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Strike out! Yes! Yeah! Search! Guards! Go! Flow! Strike man! Range far! Range fast! Move! Norte! Precisa derrubar os portals aí. Acho que é bom deixar o Matador aqui perto porque o Xabit vai ser focado lá. Estamos sendo pouco atacados. De todos os lados. Tanto arqueiro, torre... Eu só não gosto de girocopter aqui não, não é proibido voar. ... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso! Estou para o ataque! Quirrilos! Música Ainda está de pé o bagulho. E cadê? Boa tarde. E cadê? Pegue ele! Desculpe! Vengeance! Dois giros de bombardeio não foi suficiente. Mas chegou aqui a coisa novo. É, tem uma temperatura no negócio aqui. Aparentemente. É, tem uma temperatura no negócio. É, tem uma temperatura no negócio. É, tem uma temperatura no negócio. Deve ter cuidado com essa temperatura no negócio. Idem! Pegue os golpes de caixa! Pegue! Passe. Pegue! 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 Pegue rápido! O que é isso? Sim! Cazluc! Arnard! Eles nos derrubaram! Cazluc! Cazluc! A 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 Cazluc! Cazluc! A Cazluc! A Cazluc! A Cazluc! A Cazluc! Cazluc! What is human being done? Welty! The mountain and home. Anu! On the way! Anak! Fire on the axe! Obviates! Will do! Kill the axe! Fire below fire! Filet of flesh out aim! Serenity of breakage! On the way! Fum-dumbers! Range firepower! Ready! This is a wrecking! Vengeance! Pomp those dwarven legs! Swat on us! Fave through and miss! Slayers! Move now! Go! Quirilus! Go! Move now! Now! Move now! Move now! Move now! Go! 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 Move now! Go! 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 A VENGEANCE BEGIN! DRAIN THE HURPS! Let's just bleed from the clock! Get your beards out of the way, Dowie! We will start! No! Let's take our home! No! 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 E aí 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 E para cá vocês também? Os braços e os braços para a batalha! Coloca o arco em sua frente! Dois guerras para a batalha! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Sraer cair! O clãs unite! Clãs! Go! Nenhuma pode o apalha! Strike a rune! Dwarf warriors! Conn, move it! For the way! Vamos lá pegar aquele Shabit. Vai ser feito! Dê-me vingança! Dwarf-warrior! Traga os rancos! Axie está fora! Toma! Cheiro de desistência! Caralho! Eu estou dando muito dano no matador! O que é isso? Sai daí meu filho! Caralho! Gente, o que foi isso? Estou indo! Show-nos o atalho! Isso é dano! Clique para atingir! Você pode espoilar e ocupar que esse dinheiro é bom! Skin de Aleu! Matador de Construtus! Nos ganhamos atributos! Senhor do Clã Borglim! Já vejo o que dá, peraí! Errou proteção! Mono da negação! Mestre de Runecraft! Reposição! Cadê? Matador de Construtus encoraja tropas próximas, tá bom? Ajuda! 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 Você vai ter que armar,éntate um escape! Quantos homeworks vão ser結isadosossing! Ação assassinar mais 4% de chance de sucesso e habilidade passiva frenesi Aqui pode colocar de novo aqui e bomba de luz Não pode ser as demons Tem um tempo até o monte de combate ficar rasqueando aqui Dois turnos Pode mudar essa fábrica, pode mudar essa daqui A gente vai fazer uma arca no monte de bombate vai dar um boost muito bom de economia A gente vai precisar de uma mornição né Como é que os alunos do caos vem encher o saco aqui Ok Vengeful Rulon Embora com a RNG dessa campanha tá bom, os anões conseguiram ficar bem fortes Cor... Minha esfera chega em algum lugar, o José subiu de level, pode colocar a caça de inimigos para o José. A gente já alcança ali. Você me levou para a Wazak? O clã demanda guerra! Um reto, você deve anunciar. As opções de barba que temos para o nosso nobre Thane. Gostei dessa barbinha queimarão, gostei. Muito style. Abaixo as médias não perdemos ninguém, então sem problemas. Incursor de tumba. Esses salões estão cheios de riqueza e glória para os corajosos conquistadores. Cuidou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Venderam-se mais cinco ao atamento da reina da tumba para o exército do Senhor. Pedra de juramento. Ficando no topo de uma pedra de juramento, o Al-Qaeda consegue aumentar a moral dos seus aliados, dos seus seguidores. E assegura que os inimigos conseguem encontrá-lo. Os seguidores de Nagashi foram de base. Os seguidores de Nagashi foram de base. E agora, vamos colocar a runa de Grimler, agora que você está na pedra aí. E vamos buffar a artilharia, porque é o que você buffou bastante. Vamos colocar a fúria de Gazul. Todo devoto carrega uma runa de Gazul e o inquisidor tem uma inscrita para que ele consiga liberar seu poder durante o combate. Uma magia de explosão. Provavelmente parece com aquela da cola de destruição. Você pode colocar a Mestre das Lâminas. Agora eu estou pensando em mandar esse exército aqui para dar uma melhorada nele e ajudar com os anões do caos. Por que? Esse exército é porém matador. E provavelmente tem coisa para matar as criaturas dos anões do caos. Deixa eu olhar. Obrigado por você, Senhor. Senhor, Senhor. Imagina assim, eu queria trocar algumas tropas suas. Vou tirar esse aqui agora. Ah, aqui que estão os homens. 5,5 metros. Vamos lá. As 4,5 metros. Começando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tratadores de Urso de Krakagak, treinados para lutar em formações apertadas, os quebra-ferros formam uma linha viva de defesa, deixando que o inimigo caia sobre ela. Essa questão não tem nada a ver com o Regimento Aromar. Machados de Norr, embora oriundos do clã Norgrlin, a fidelidade desses quebra-ferros repara com a glória em todos os anães. Ferronetes Norglins, os anães do clã Norgrlin estão decididos a exterminar seus inimigos com uma arreda de vapor fervente e purificador. Tira esse aqui que vou colocar as joias. Anad, é hora! Torgrin, vamos colocar para você agora, para você ficar bom em combate. Vamos dar armadura de placas para começar. Vamos dar Rona de Ferro aqui de novo. Rê, pegue os Realms! Summa-me, se você puder. Vamos lá, vamos lá. Marta de Ferro de Carvalho. Próximo turno do Apresado de quanto aqui? Cinco mil e cem. Vai ter. Já tem esses Orcs aqui do Veneno Negro agora para a gente matar. Vamos lá. Só vou precisar repom um pouco as tropas aqui. A situação tá... Tá tensa. Tchau. 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 Meu deus cara As pessoinhas literalmente estão fazendo o que? Colocando uma barra Colocando uma fucking barra Como se fosse uma tarja Nossa cara Eu to impressionado Meu parceiro Não vai pior 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 Colocando uma barra O que? Para o Karazhan Sim Sim Não vai pior A reposição nesse lugar é bem triste A reposição nesse lugar é bem triste Antes que eu gasto esse dinheiro aqui vamos construir aqui O Monte Bombad O Monte Bombad A mina de Brilhantita A Brilhantita é extremamente valiosa Sendo uma pena que as minas do Monte Bombad Estejam infestadas de goblins da noite Renda gerada mais 800 Produção de dourados 8 baús Renda de tarifas comerciais mais 10% Digo de recruta mais 6 para artilharia A manutenção menos 5% de probabilidade de artilharia em todos os exércitos E vão ganhar habilidade dos mineiros com 3 usos na região Pega mais um desse Para fechar 4 estandeiros E 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 Tá jogando X-Men, tô sabendo que isso, cara, que nome de anão é esse? Wolverine, cara. Wolverine é um anão nos quadrinhos, aonde? Se fosse formação é nova pra mim. O High King! Apenas um pedaço! Um pedaço! Aqui de novo, Supervisor Morro do Fé e Fogo Aqui agora, deixa eu ver Eu coloquei algum outro carro para o Japão para fazer o exército? Não né Tira esses jovens aqui Tira dois aqui também Vou começar com dois Borbalongas Você vai conseguir recrutar dois Retire os Realms Me envolve à Vengeance É hora Para a sabedoria de Valéia É hora de recrutar Minha armada é para a guerra É hora de recrutar um pouco É hora de recrutar um pouco Seis turnos Eu perdi só 8% Para a sabedoria de Valéia Sabe o que é pior? Jogar Poker na Twitch é proibido até hoje Eu nunca... Eu até contei meus comentários para não ser preso Olha... Mas a opinião do ban eu acho maravilhosa Qualquer contra que tiver O mínimo de intenção de divulgar um OnlyFans na Twitch Já banem automaticamente E o que essas pessoas fazem? Basicamente elas criam a Twitch para uma... Fazer um marketing desses sites mais adultos delas né E aí como é que elas fazem isso? Óbvio, com essas lives Vai testando todos os limites Vai, vou tentar fazer a live assim Tomei ban? Não, então vamos além Tomei ban? Não, vamos além Até tomar ban E depois que ela tomou ban Ela já pegou tanto público para o site dela Que aí foda-se E a Twitch foda-se Não está nem aí para isso mesmo Que é a pior Super normal para eles É então eles estão ganhando dinheiro então foda-se Acho que ganharia mais dinheiro fazendo um site só para isso Aí já libera geral Vai, faz o que vocês quiserem Pronto O Quinhão do Rei O clã da realeza tem direito ao seu quinhão Os justos se encarregam de fazer as guerras pagarem Ineditarios comerciais mais 10% Almas penadas, monte de bombagem As terras estão mal assombradas Almas de guerreiros mortos Vítimas de batalha Muito travadas Agridem e assultam nossos soldados Esse é um péssimo presságio Porra amiga, faz comigo não Vai comer ordem pública Estar um cocô aqui Agora aqui tem esse menos quatro É hora É hora Quem é você? Quem é você? Ação Rebelde de... 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 De caos? Eu tava pensando se fosse descer agora aqui em uma montanha Eu tava pensando se fosse descer aqui não Mas eu acho que não vou descer não Eu acho que eu vou brigar primeiro que vocês saem raiz do Chaos aqui atrás Vítimas do Ruinão Que vocês sãomós de cabeça bem maior pra gente? Oito e quinhentos. Minha angústia se abençoe. Deixe-nos começar! A movida! A fortuna concorda. Minha angústia se abençoe para a guerra. Deixe-nos começar! Agora quando você tem bom senso você é machista. Que bagulho é louco. Minha angústia se abençoe. Minha angústia se abençoe. Para a sabedoria de Valeia. Faz as joias aqui. Desculpa por ser homem. Eu aqui jogando meus joguinhos eletrônicos. Maior símbolo do patriarcado. Jogando um jogo onde estou jogando com homens barbados? Dois. Ah, não. Dois. 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 Lois. Dois. 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 Há muitos anos desde que a Ongai produiu um empere como digno de Magnus ou seu fundador de Vario-King. Mas eu ouço coisas boas sobre isso, amigos. Agora é o momento de testar a sua matéria. Nós vamos estar com ele contra o Gróvi, a Blackfire Pass, como o King Kervan fez. Lá-la-mãe, se os homens do Imperio lutar com grandeza e honra, os rumos do meu crown serão com grandeza, amigável. Um gesto de minha vontade, apenas como o Imperio espera de tomar o seu armamento de Warhammer, um herói de Dwarf, não menos. Então, gira suas linhas, meu querido. Deixe seus olhos ser fechados e fostos por herpes, e a carne. Nós vamos revolucionar essas criaturas com o nosso morto morrendo e renovar os mais antigos que este mundo nunca viu Isso aí Isso aqui a gente pode ficar de boaça até os humanos chegarem Não precisa de X jogar lá brutalmente Eu sou seu rei! O que é isso? Quem quer passar, afinal de pontos, é eles Auxes, nossa luta! É isso aí! A gente evita de machucar tantas nossas tropas e deixe os humanos vivos aí Os homens estão em busca de escudos 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 Estão em busca de escudos Estão viajando Pode virar nos arqueios Deixa ele explodir Esse cara por da perdição Todo mundo sabe que é o mais forte que eles têm O Rekord! Queria usar o dominador aqui. Não tem nada que se atingir. O Rekord! Nada que se atingir. O Rekord! O Rekord! O Rekord! Minus! Minus! Com certeza! Que droga! Nossa! Ok! Ele fez o meu trabalho. Obrigado. Nós vamos chegar finalmente. Antes do que não. Como é que você pode sair daí? Só se quiser. O que é isso? O que é isso? Você vai ter as mães de pousar. Criar! 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 Iron Drinks! Para os cavalos de cuidado! Abre! Os cavalos se unem! Boa, Baita mais que o chato dele dos fanáticos. Mais perversos no topo da colina. Inclusive o Maraca Maraca. Ah, pegada aí. Pegada! Pegue esses Gorks. Relaxa! Precisa para atingir. Move para atingir. Pegue eles. Pegue eles. Pegue eles. Pegue vocês. Pegue eles. Pegue eles. Valeu! Ae, espada de verde! For the carrier's anchor, rage fast, rage fast, charge, for the high king, the clans unite, yes, killers, go through, Halt those dwarven lines! Vagrant! 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 Every group! Kill them! On the way! Kill us! Iron Drakes! Slayers! Cut off! In the... Don't stop us when they're all dead! There's a hero here! Daryl, woman! Rage fast, rage fast! Runes of spell breaking! Rude! Rude now! Rude warriors! Murder! Murder! Good night! Next to the Number one. Number one. Rude. The squad... Aspher, guarda! Reds! Nada can stop us! Atch! I'm the dead! The war to die! Ele está brigando de peteco com o Ferreira Único. Ele não consegue nem reagir. O resgate não tem muito. Sai de cima. Do it. Fighting for grip much bear. On the arx I start. Feel your duty. Run. Let a vengeance begin. Charge. Muito bom. Tchau, tchau.